Os seis carros foram adquiridos através de recursos do Ministério da Cidadania. Segundo a Secretária de Promoção Social, Luzia Martins, o importante investimento para melhorar o atendimento realizado em setores da Secretaria. Os centros de referência de assistente social, eles têm um em cada região. E a importância de ter em cada centro de referência um veículo é que vai dar aos servidores condições de trabalho de acordo com a demanda que surge. Adquirido todos esses carros aqui com verbas vinculadas, verbas que às vezes nem eram gastas e ficavam paradas. Agora não, a gente usa adequadamente, então estamos trazendo carros novos, trazendo boas condições de trabalho para todos os crais da cidade e com isso quem vai ganhar é a população, que vai ter um serviço de melhor qualidade. Além dos carros, a Secretaria também foi contemplada com um micro-ônibus que irá atender pessoas em situação de rua. Ele vai possibilitar o trabalho de grupo, o trabalho principalmente de convivência familiar, comunitária e também o trabalho com as pessoas em situação de rua. Já era desenvolvido um trabalho com eles no esporte aos finais de semana e a falta de um equipamento que pudesse fazer o transporte interrompeu. Então nós vamos retomar esse projeto.